O município do Tarrafal de Santiago começa a receber em outubro intervenções urbanas para a implementação do projeto Cidade Segura, projeto este que é apontado pelo governo como fundamental no combate à criminalidade. De acordo com a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, está tudo pronto para o arranque com o projeto Cidade Segura no município em outubro com intervenções urbanas, informando que esta foi uma das decisões saídas do encontro entre a equipa camarária e do comando regional da Polícia Nacional. É muito importante. Nós temos lutado muito por isto, temos batido. O governo já tinha prometido que o Tarrafal estaria na primeira linha logo nesta fase. Nós somos um município que vive da sua paz e tranquilidade, da sua natureza, do mar, que atrai muitos turistas, nacionais e estrangeiros, e da sua tranquilidade. E, portanto, ter segurança é fundamental. Segundo o Autarca, não obstante, Tarrafal ser um município que vive da sua paz, da sua natureza e do mar, motivos que têm atraído turistas nacionais e estrangeiros, defendeu que o projeto é fundamental para que possam continuar a ter a segurança na cidade. Na ocasião, sem avançar onde e quantas câmaras de segurança serão instaladas, Arnaldo Andrade informou que esta primeira reunião serviu para a troca de informações sobre fluxos econômicos e turísticos, equipamentos urbanos, gestão ambiental e urbanística, bem como a relação da cooperação e parceria entre a Polícia Nacional e a Autarquia.